Vou pegar já, hein. Oxi. Pegar hit free? Não. Dá a main de ganhar. Líndia do céu! Eu não acredito. Ai, ele tocou, mano. Livestock, no final dele. Nossa, ele tinha deixado a bolha, a bolha, a fumaça na junk. Com 5 já, hein. Caralho, tá rapido, hein. Vamos fazer? Não é check, não é check, não é check, não é. Sou eu, hein, galera Estrei na lanta. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu. Jogue aos lobis illiii! Ai ai ai! P1a, eu vou um tau no baú. Meu Deus. Meu Deus... Ele deu tp no portal que ele botou no portão. Iiiiii... Sem DH, não tem. Nice bait, bro. Nossa, Demogorgon inacreditável. Gustas, vai errar o pontão. Nossa, esse cara tá muito cagado, mano. Ele botou cheque? Mano, ele botou cheque. Você viu ele botando a porta direção? Ué? Imaginou que nem pão. Caralho! Nossa, Gusta, quase que ele te aposenta, mano. Eu travo ele, Gusta. Pai da W, pai da W. Oxi! Não, não. Inacreditável que ele fez isso. Não, não é possível. O que levas nesse caixão, papaco? Ô, Wander, você já viu esse... Esse filmezinho aí do Pistoleiro Papaco? Eu vi o... Eu vi o react lá, aham. Isso. Aquela parte do... Ah, manevei em mim. É... Papa defunto? Esporo-me todo ao vê-lo. Aí ele, o que ele fala? Satisfação pra caralho. Satisfação pra caralho. O que que ele fala? Satisfação pra caralho. Esporo-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros. E aí, seu bunda mole? Falou comigo? Falou comigo não. Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Esse filme é muito ruim, mas é muito bom. O melhor filme brasileiro que tem. Que pontinho dele. Que isso? Vai, pula aí. O que me quebra mesmo é quando ela vira e fala... É, tipo... Matou os meus maridos. Ele, porra, tudo isso? Aí ele vira e fala... Ela vira e fala... Porque é, eu sou mulher até debaixo d'água. Rola pra mim com um cedimento. Mano, assim... Satisfação pra caralho. Tô tudo fechado aqui. Satisfação pra caralho. Eita. Tá vendo? Voltou. Tá dando uma zarra em você. Tô no fear. Meu Deus! Ele mirou na janela! Que isso? Ele deu o predict, mano. Que porra? Não sei. Ele foi por fora. Mano, esse cara é mau. Ah, eu spaw dei 7. Eu cheque também. É, God Spawn, Augusto, eu acho. Ou eu, se eu God Spawn. Não, ele tá na cheque comigo. Não, não me ouviu, não me ouviu. Foi 9. Foi 7, 7, 7. Vou pegar 3. Ele me achou, já. Pega o 3 com você. Tem... Primeira pessoa que ele veio e não era. Vou descer no 4. No busão. Corrupt 7. Tem gen aberto na main e no 9, né? Ah, eu vou pegar 9, eu acho. O genzão aqui não é meu medo desse blight aí, não. É relião? É. Mas aí fudeu. Ele foi direção a main, 6. Ele foi main. Ele não vai se afastar, ele vai voltar a insta. Puxa a cheque, mano. Volta, volta. Peguei o gen de volta. Peguei o B de volta. Peguei o Drakkar. Não chegou a usar a cheque? Sim. É beza? Não. É, vai ganhar mais pro 3 gen dele. Era um 3 gen. Ganchou 6 aqui. Nossa mano, pudeu. Vou poupar o meu gen. Não, pera não. Ele vai poupar agora? Vai, 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 vai. Vou salvar, mano. Vou pegar 4. Tá. Tá, ele volta duro aí. Tem que poupar, mano. Tá, peguei o meu 6 de volta. Tô querendo BT. Chegando a pavete. A gente poupa 6. Você cai? Tá, eu morro. Tem um gen 8, vai pegar me? Posso. Vou pegar 8. Ô, Augusta, tem algum item? Lanterna. Eu pego então, tá lanterna. Acertei 8. Acertei 5. O 3 gen dele é aqui ainda, mano. É 8, 7 me. Ele vai dar pop me. Vai? Não, não, não. Foi 7. 4? Tá, tá, tá. Vou ver se eu desço o check. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vou ver se eu desço o check. Não, eu give-o, give-o, tá. Tem no 4, tá. V8, V8. Ficou 50, meu gen. Vou pegar a main de volta. Tem pallet que eu usar aqui, mano? Acho que não, né? Tô dando... Tenta pegar meu gen ou vou jogar aqui? Pega. Ah, não tem nada aqui? Será? Ah, tem uma pallet ali no 6. Ah, não. Ele quase tomou o barril, mano. Nossa, o blight ficou doido. Pega. Ele toma o gen doido. Será? Ela está potente. Ela está comendo o cu de curioso, filho. Assim não toca, mano. Ele foi 4. Ele foi 4. Ele foi 4. Ele foi 4. Mano, eu vou cair campo e darei um break. Ah, já vai insta salvar o Bujaca. Ele vai pegar. Ele vai dar POP na rama. Vai dar POP, vai dar POP. Dá para salvar. Ele tá comendo a main, na main, na main. Voltou o gancho, voltou o gancho, voltou o gancho. Eu vou ter que salvar. Acho que era melhor você stealthar e esperar mesmo um break, mano. Mas agora já foi. Nossa, ele fez uma Rela. Ah, eu vou pegar o 4 insta então. vai me pegar? pegou, pegou, pegou vai dar pop aqui, eu já vou em você dracarys, foi em você foi 7, não foi, pera, voltou 3 next oi era o sextei stealthado, eu não precisava, tinha um break é que eu achei que ele ia dar pop no gen, ia dar o tempo, mano, de salvar ele tá no 6 ali mano, bora ficar em 2 aqui nesse rei leão esperando eu tô indo pro 7, tem gen no 7 aberto aqui ele tá 9 peguei 7 agora tá indo pro 3 não é possível, não é possível galera mano, a nace é muito stealth, eu clipei isso aqui tem 2 aqui nessa rei leão esperando tem gen no 7 aberto eu tô indo pro 1 mano ele tá 9 peguei 7 agora não é possível, não é possível foda que tá nas 3 aqui mano meu deus eu caí ué, não droppou a griva por que, caralho? aaa, nem foda não console tá troll mano ah, que jogo troll mano mano, vou sair daqui, está a causa disso aqui, ó um rei leão, caralho porra, não tinha nada pra mim correr mano, era só um rei leão lixo nossa, ele olhou aqui embaixo do base e ba... vou salvar vou salvar pegou o hit em mim, ele vai no busto, vou pegar releão não corre pra nenhum lugar mano tô aqui do lado de fora da check E aí Eu tô uma agachada nem fodendo Para grudar no 8, Bacheck Ah, ele não vai impor no meio, não dá Não chega Ele vai impor no meio do mapa, do lado da main Se ele vir em 9, é a views Ele vai ainda pop 2, certo? Vou, Prince to save, ah, não sei 2, 2, 2, 2 Tem for the people, August Ele deu pop no 2 Se ele permitir o save Se você só agacha, fica te do for the people Daí você corre lá pro 7, August Vai dar, mano, é isso Ele não, vai deixar Ele me irritou, vai você Vou pegar 2 de volta Ah, só tem um loop e brocha aqui no 7 Mano, qualquer coisa força um locker Lá no canto do 7, o que você puder Que... Mas faz esta chaser É que a gente vai popar o 3 gen dele aqui Ah, vou cair no canto do 7 Não, pra conseguir fazer teu loop, sei Não dá, não tem nada aqui É uma pallet e mais nada em volta Tá, o 3 gen foi healar Vou me healar aqui no canto mau Ele vai vir e dar o terceiro pop nos 2 Ele vai vir e dar o terceiro pop nos 2 Vou pegar... 7 8 na real 7 barro 8 Vai dar pop 2 Vai no busão Qualquer coisa pega 6, Bojack, eu fico pro save do Vand Olha o canto dele foi Ele não ta em mim não Não? Faz ele 9 e to descendo lá Ali vem em mim no busão agora Tá Ah, eu peguei 6, tá? Uhum Ah, tem um mas é uma foda aqui Vendo o 7 No 7 não tem nada mesmo Vivo Ah, tem uma estrutura aqui Ele tá voltando pra você No 7? Tá no meio do mapa Aham Tá vindo o 7? Não sei dizer Tem, 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 tem Ele foi 7 Vou pegar o 8 de volta Tô morto aqui, mano Nossa, novo Valtibord Nossa 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 Muito monstro, mano Fizem meu listo e não faço Tem palito no busão ainda Nossa 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 Isso Sai o Pop 6, né? Talvez eu copie meu Talvez eu copie meu Talvez Talvez Você está saving, Bojack Está saving, você está saving, ataca, ataca, ataca Eu't pop Ele foi 8, foi 8 Nice Ah, porra a cabeça a mano fica com você e fica com você eu só comi tô rodando a pedra ele é esse ritmo não tem sentido você dracarys eu teria só saído daí da pedra então eu faço isso as outras vezes ele vai por aí agora que eu faço outra jogada ele vai por aí agora que eu faço outra jogada ele vai por aí eu ataco ele ou espera ele sai pessoal pode dar insta-save meu né que você já gruda 7 ele foi direto pra chefe o voto 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 tá me salve aqui meu deus tá descendo uma prova ele é melhor vocês ficarem por aí vamos resetar aqui nos três eu vou já resetar será que não vai? pera pera eu vou stealthar aqui se qual que eu consigo eu já era no sete não não conseguiu eu consegui stealthar consegui stealthar consegui o que eu faço vocês quer resetar? vamos resetar vamos resetar 9 pode ir 9 borro mano ele vai procurar nos cantos do 1 né? peguei eu tenho o kit eu tenho o nossa tem do sete tem do sete não achou não achou o vande caralho ele não olhou no canto mano será que ele vai 9 procurar reset? você quer que eu te dou o kit ou dracarys? vou te dou o kit vai pega aí qualquer coisa por que que cê tá de kit roxo? é heart beat 1 heart beat 1 eu vou pegar sete o kit é roxo ou dracarys? voltou o gente dá check e tá indo pro meio do mapa vou meio que ficar no sete aqui mano for só ele vim aqui calma ai só stop espera o dracarys resetar ai cês pega a dupe já resetei tá ligue e vou e voltou sete? ele me achou velho ufff foda mano vai ter ficado na chefe vai esse lugar eu acho é já da prelip já da prelip já da prelip não vem pegar pego 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 ah mas não da né? não vou passar eu vou passar eu vou passar eu vou passar eu tento manter minha info expandida aqui vou esperar vocês resetarem que eu pego de volta aqui ele tá voltando sete não não tem mais tá no bojo aqui tá tô no bojo peguei o sete peguei o sete meu deus do céu foi no man vai me hitar e vai voltar pega a dupla comigo check tá indo sete 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 tá comigo ué? se não for quer voltar ai? não tomei mano tá ele voltou foi um foi um isso mano eu vou me esconder que ele vai vir em sete ele vai meter o fake não ele tá em check pode pegar eu tô com você dracarys eu tô com você aqui tá indo sete 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 falei galera ele vai meter o fake não não foi fake pô é que ele não pegou hit nem avisa rápido que eu vou descer base agora ah ele tá no sete ainda ele vai vir em check vai vir em check pode ah é tá dando um check 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 já peguei sete e volto peguei também não eu vou conseguir dar info quando o heart bit se omita tá já que agora não vai ter como stealth tá nossa ele desceu aqui ele desceu aqui não não, subiu, subiu nossa ele não olhou onde eu tava mas ele vai agora mano já da pra livre eu acho vou pegar check ins eu vou dar pra livre paguei check ins ele te viu eu vou pegar o check ins também Tá, eu vou voltar lá pro 9, mano. Vai ter que comitar? Ele tá comitando. Tá. Correndo 9, velho. Eu acho que ele vai desvogar, hein? Mano, eu vou passar pra levantar o Bojack. Eu acho que ele vai esperar que é o céu. Bojack não cai, Bojack não cai, Bojack não cai agora. Tem portão 1, vou abrir direto. Portão 1 e 3. Polícia do céu. Eu vou cair com o fundo 9, tá? Abrindo muito. Muito longe do portão. Você consegue descer o 6? Não, vem 1, Dracris. Será que eu ia ficar pro save dele? Acho bom só dar 2 escape. Ou eu tento trocar. Ele vai que tá, ué. Não, é só pegar. Vou ver o que ele vai jogar aqui. Se ele campar, eu corro aí. Porque eu morro o gancho, não. Eu dou menos pontos. Tá rouco a 9. O outro portão é 6? Não. Tá onde? Tá, eu acho que ele só vai campar. Ah, é 3, mano. Não, eu não só vai ser. Nessa última vez aí que você foi check, eu tava base. Mano, você desceu lá. Ainda bem que você não olhou o fundo ali. Ah, eu sabia, mano. Eu senti na minha alma que você tava indo base. Muda mole. Tem tinder. Tinder, não. Tink, cara. T Orlando. Tneck, cara. Tchau.